Muito bem, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Rezendo o Leão. Pra quem não me conhece, eu me chamo Marcos Guedes, beleza? Olha, amigos, nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns assuntos ainda recorrentes do domingo, jogo do Vitória contra o Internacional. Quero analisar com vocês aqui o lance do VAR. O que diz a regra, hein? A mão conta pra lance de impedimento? Vou trazer pra você tudo isso. Tem também a reação do Carpini em um dos gols do Vitória. Tem o gol do Vitória. Tem narrador que não gostou muito não, hein? É, meu amigo, tem narrador que ficou... É, a mídia sardinha do nosso estado não aguenta ver o Vitória ganhando, meu amigo. Essa aqui é a verdade. E tem jornalista que reagiu também a essa situação. Tem o gol que o Vitória tomou. Vamos por partes, né? Vamos começar aqui falando uma coisa de cada vez, te mostrando também aqui os lances, reagindo a tudo isso. Mas antes quero pedir pra você clicar no joinha. É importante pra gente, por isso que eu peço. E também caso você não seja inscrito no nosso canal, clica aí no botão inscrever-se. Tá aqui embaixo do vídeo. Também ative aí o sininho de notificações. Valeu? Vamos lá. Vamos começar aqui por esse lance do VAR, meu amigo. É, vamos lá. Na tela pra você. Olha só. Olha as linhas sendo traçadas. Isso aqui. Qual a referência? É o joelho. É o joelho, beleza. Tem um pé aqui, tá? Não, não tem não. Só verifica se é a mão do atacante. Se é a mão do atacante. 16,50. Se é a mão do atacante. A mão do atacante. Me dá a goline. Ok. E se a goline é melhor, Brava? Isso. Então seria aqui. Fizemos triangulação, tá? Ok. Agora aguarda, tá? Porque é ajustado e a gente tá traçando linha. Uma pra esquerda. Uma pra direita. Aí. Ok, Diogo? Concordo, tô olhando aqui. Concordo com você. Pode subir. Pode subir aqui. Ok. É brincadeira, viu? Ok. Agora vamos no jogador branco no meio. Estamos na PGM. É o ombro dele. Ok. Arleu, tá passando na PGM, tá? Ok. Estamos triangulados. Estamos triangulados. Decisão de campo é gol. Ok. Aqui, pode subir? Pode subir. Ok, Diogo? Ok. Sim. Aí depois abre tudo pra ver se não tem outro atleta que pode ajudar a condição, tá? Pega 16,50 pra isso. Posso confirmar? Confirma, linha. Ok. Vermelho é a defesa. Tem que ter paciência, viu? Com essa comissão de arbitragem da CBF. A decisão de campo foi gol, né, Arleu? Seguindo até o final. Então aguardo. Impedimento, ok? É, isso aí. Olha o que diz a regra aí, ó. Valeu. Nem as mãos, nem os braços de nenhum jogador, incluindo os goleiros, serão considerados com a finalidade de determinar com clareza o impedimento. O limite superior do braço, sem alinhar com o ponto inferior da axila. O jogador não estará em posição de impedimento se estiver na mesma linha. Então, olha, velho, eu não vou entrar mais nesse tipo de situação, porque eu me estresso, eu pego ar, eu fico chateado, eu fico nervoso, falo merda. Então, queria que você colocasse aqui a sua indignação, né? Coloca aqui nos comentários a sua indignação, porque pra mim isso daí é surreal, meu amigo. Vamos agora aqui ver a reação do Carpini na hora do gol do Vitória. Olha lá. Os jogadores abraçando ele, mostra também um ambiente, pelo menos desse elenco que estava ali, um ambiente bacana, né? Carpini vem com um discurso mais duro ultimamente, mas eu acho também que isso é necessário, né? Pra que os jogadores também não fiquem na zona de conforto. Ó, só vai jogar, meu irmão, se você for profissional. Isso ele não está errado não, viu? Vamos colocar na tela agora esse quadrinho aí, do momento de cada time. Acho que é importante a gente fazer isso aqui, porque geralmente esses sites, né? Eles fazem isso rodada após rodada. E vamos lá. Jogando o melhor no campeonato brasileiro. Botafogo e Cuiabá, você concorda? Cuiabá está surpreendendo, viu? Aí eles colocam bem demais. Flamengo, Sardinha, Atlético, Mineiro, Cruzeiro, Atlético, Goianiense e Vitória. Então, pelo menos aí, no olhar de uma mídia ou de uma mídia esportiva, digamos assim, no Brasil, o Vitória, pra eles, já está bem melhor do que começou o campeonato brasileiro. Potencial pra melhorar. São Paulo, Bragantino, Palmeiras e Atlético Paranaense. Você concorda com isso? Digita aqui pra mim. Tá de acordo com essas colocações de cada clube? Eu acho que tá legal aí, né? Eu acho que tá coerente, na minha visão. Vamos lá. Quero te mostrar agora esse lance do gol do jogador Alejandro. Olha como o Vitória, velho, trabalha essa bola. Olha só, o Inter tenta apertar a saída de bola do Vitória, mas o Vitória tem paciência, né? Além do toque de bola, de manter a posse de bola, você vê que o jogo muda de lado, constantemente. Começou pela direita, passou pra esquerda. O jogo foi se construindo, né? Foi feita uma jogada de construção. Então, você vê que ainda lá naquela parte, praticamente, de conclusão de jogada, né? Onde ele poderia jogar a bola na área, cruzar a bola na área, ele inverteu a jogada novamente. Achou aqui o Lepo, que cruzou pro Alejandro fazer o gol que nós acabamos de mostrar pra você, que o VAR deu como no jogo contra o Cuiabá. Sim, pessoal, a gente vai analisar o fato ocorrido. Naquela oportunidade, o Vitória, pra mim, fez um jogo de regressão. Aí, a partir do jogo contra o Juventude, eu falei sobre isso aqui, o Vitória fez um jogo de progressão. Evoluiu, melhorou. E eu não tenho birra com ninguém. Eu não tenho birra com o treinador, com ninguém. A gente analisa cada fato no seu tempo devido, entendeu? Então, é basicamente isso aí. Mas comenta também aí, o que você achou dessa jogada do Vitória? Se você vê esperança nesse tipo de jogo, beleza? Agora, meu amigo. Olha aí! Não ouvi nada, caiu sozinho. É brincadeira, meu irmão. É brincadeira, viu? Quem fala muito isso é o Dandan, né? Narrador do Esporte TV. Ele é brincadeira, meu irmão. É brincadeira. E vou te falar mais. O José Raimundo, que é colega dele. Quer dizer, é ex-colega dele, né? De TV Bahia. Ele fez uma postagem no Instagram. Retado, meu irmão. Olha, é difícil. Nossa mídia, meu irmão, é complicado. Ai de nós, se não fosse eu, Anderson, Léo, Lúcius, galera que está chegando nova aí dos canais. Eduardo, PH, Guma Guedes. Nós estaríamos lascados, irmão. Desculpa a expressão. Porque essa mídia aí... Só Deus, viu? Comenta aí pra mim. Vamos lá. Olha o gol. Olha o gol do Internacional. Olha só. Olha só. Deixa eu tentar voltar aqui. Só pra você ver. Olha quem passa pelo jogador do Inter. Cabotanga, velho. Se liga aí. Olha o Cabotanga. Passou por ele. Bate, caramba. Pô, aí fica difícil, velho. Porrada, irmão. Pega. Olha aqui de homem de novo. Olha só. Olha aí. Passou pelo cara, velho. Ali era pra... Sabe? Trombar no cara, velho. Não pode deixar. Não pode. De jeito nenhum. Parava a jogada ali. Tomava o cartão amarelo. Beleza. Vale a pena. Tomava o cartão. Mas não tomava o gol. É parar a jogada. E Náudio também, se você ver. Deixa eu colocar de novo. Olha. Náudio deixa o cara passar, pô. Não pode, gente. Não pode. Isso é erro bobo de marcação. Isso é erro infantil. E eu conversava até com... Não vou falar com o que eu conversava, não. Mas tem a mesma percepção, pô. A mesma percepção. Isso é treinado. Isso é discutido dia a dia. Na hora do jogo, os caras não param a jogada. Mesma coisa daquele jogo contra o Botafogo. Que a vitória foi eliminada da Copa do Brasil. Dava pra matar as jogadas. Não para. Não para. Acho que também deve ser o receio, né? Por questão de cartão. Mas aí tá prejudicando. Tomando gol bobo, né? Complicado demais isso aí. Beleza? Então era esse o conteúdo, rapaz. Espero que você tenha gostado aí. Desse vídeo aqui do Resenha do Leão. Agradecer a sua audiência. Muito obrigado por tudo, viu? Nosso canal tem oferecimento de Uniagro. Na Fazenda, no Estádio Agro, em todos os campos. Nós temos aí também o Pix, né? Pra você que pode e quer ajudar. Você... Sua ajuda será muito bem-vinda. Nesse momento que nós estamos precisando. Porque o canal está, ó... Sem monetização. O YouTube cortou tudo do canal. Já expliquei aqui em outros vídeos. O que foi que houve. O que foi que aconteceu. Mas eu fiquei, ó... De mãos atadas, né? Sem poder fazer absolutamente nada. E isso durante três meses, pessoal. Então... Eu vou sempre estar pedindo a você essa ajuda. Essa colaboração, tá bom? Se inscreva. E clica no joinha. Um abraço a todos.